Antes de qualquer coisa, eu queria que você colocasse amor nas minhas palavras. O que eu tenho no meu coração agora, às 9h15 da noite, acabei de chegar do meu trabalho, estava gravando no Novo Anunciante, cheguei de lá agora e eu tenho tristeza, mas também tenho amor no meu coração. A tristeza porque a minha cidade de Araguaína protagonizou uma das cenas mais vergonhosas para o Brasil. O povo de Araguaína roubando carga de óleo. Eu sei que não é a primeira vez que eu coloco essas coisas no ar, já coloquei carga de carne. Um dia desse virou um caminhão com abacaxi ali em frente ao Detran, roubaram, roubaram carga de abacaxi. As pessoas com... e aí roubaram óleo, caixas e caixas de óleo, estão colocando para vender na internet. Olha, eu quero dizer que existe uma diferença de valor para preço. Aqueles óleos roubados lá, eles têm preço. Eu não sei quanto eles custaram, no supermercado tem um preço. Mas ele não tem valor. Você não levou algo de valor para dentro da sua casa, para a sua família. Não, você não levou. Porque algo que tem valor, um litro de óleo, o valor dele é o suor do seu rosto, é o seu trabalho, é a sua inteligência, é a sua capacidade. É o seu estudo, aquilo que você se esforçou para poder construir e virar dinheiro e você poder comprar uma coisa. O nome disso é valor. Você está com algo sem valor na sua casa. Eu espero que você reflita sobre isso. Eu não quero aqui culpar apenas essas pessoas, porque elas têm culpa sim. Mas quem tem dolo mesmo, aquela intenção de que as pessoas fiquem assim, foram governantes que passaram por esse país, pelos estados, por municípios, fazendo com que as pessoas ficassem cada vez mais desvalorizadas. Colocando o cidadão como um ser insignificante. Colocando o trabalho como algo de povo idiota e colocando o roubo, a falcatrua, como coisa de gente esperta. É uma vergonha isso. Estão atacando as igrejas, que onde ensinam valores. Estão atacando as escolas. Construindo sociedade segmentada, onde nós não temos mais cidadãos. Nós temos vários tipos de seres, servidores públicos que não são iguais, que são servidores públicos. Mas alguns desses servidores públicos, se você disser que eles são servidores públicos, eles mandam te prender. Porque mesmo ele recebendo salário do povo, pagado pelos impostos, pagado pelos trabalhadores, essa pessoa é um super servidor. E se ela roubar, nem presa vai. Estão construindo uma sociedade dessa forma. E eu não posso deixar isso passar batido, passar calado. Eu não posso me silenciar. Eu quero que a pessoa que pegou o óleo, que ela não se ofenda comigo. Por favor, estou aqui falando para abrir o olho. Porque se acontecer de novo uma situação como essa, você não fazer. Quem sou eu para julgar? Está julgando. Eu estou aqui colocando amor nas minhas palavras. Eu quero pedir para você que pegou o litro de óleo. Já está aí. Bom, faça o que a sua consciência mandar. Não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer é que necessidade... Adivinha, roubou por necessidade. Vocês já imaginaram quantas pessoas necessitadas tem nesse país? Já imaginaram? Vocês conhecem? Quantas pessoas necessitadas tem nesse país? Será que a necessidade faz roubar? Falar que a necessidade faz roubar é ofender, é xingar essas pessoas que são pobres financeiramente, mas são ricas pela graça de Deus. Tem valores no seu coração. Então dizer que pegar algo que é do outro por necessidade é você simplesmente ofender de morte essas pessoas que jamais roubariam, que jamais pegariam o que é alheio, nunca na vida, mesmo sendo pobres, mesmo passando por dificuldade. Elas podem pedir, elas podem fazer um serviço mais barato, elas inventam alguma coisa para poder ganhar o dela e levar para casa o sustento. Mas é incapaz de pegar e botar um litro de óleo dentro da sacola. Então nunca mais diga o que a pessoa fez por necessidade. Não fale isso pelo amor de Deus. Não ofenda as pessoas que são dignas mesmo com necessidades. E tem alguém que pode dizer também, ah, Divino, você está falando isso porque não precisa, porque você não tem necessidade, nunca passou precisão. Será? Quem sabe da minha vida, hein? Quem sabe da minha vida é quem convive comigo. meu pai, minha mãe, meus avós, minha esposa. Eles sabem dizer o que eu já passei na vida. E graças a Deus hoje eu trabalho, graças a Deus eu tenho comida dentro de casa. Graças a Deus, Senhor Deus seja louvado. Mas que tristeza, hein? A Constituição Federal, ela tem vários artigos. E o artigo primeiro da Constituição, para começar a história, coloca os fundamentos desse país. E tem lá soberania, cidadania. Inciso terceiro, dignidade da pessoa humana, que muita gente fala. E o inciso quarto, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Que pena que muitos governantes param de ler logo quando chega nesse artigo. Nós temos uma sociedade que é composta por todos esses instrumentos públicos, onde as pessoas são reféns do poder público, são escravas do poder público, comem se o poder público dá, tem serviço se o pornê público oferece. Esse poder público que suga dessas pessoas tudo o que elas poderiam fazer com a sua criatividade, com o seu esforço. E quem paga a conta é a iniciativa privada. Quem paga a conta é o comerciante, quem paga a conta é o empreendedor, quem paga a conta é o empresário. Que são as pessoas mais perseguidas pelo poder público. Que são as pessoas mais perseguidas pelo poder público, que é quem paga a conta do poder público. Sabe por quê? Porque o problema não estão nas pessoas que fazem o mal. O problema sempre estará, sempre, nas pessoas que se calam, que veem o mal e se silenciam diante dele. São as pessoas que se acovardam diante do ser mais repugnante que existe nesse universo, que são os inimigos de Deus. Sendo que nós temos um Deus que está acima da fome, acima da doença, acima da miséria, acima de qualquer problema, existe um Deus. E nós damos valor, acabamos dando tanto espaço para as coisas negativas desse mundo. Ao ponto delas entrarem no seu coração e você pegar um litro de óleo e levar para a sua família, como se isso fosse uma vantagem. Aquele óleo pode ter preço, mas ele nunca vai ter o valor que você merece, que está muito acima disso. Boa noite, ótima terça-feira a todos. Que Deus nos abençoe.